Me chamo Everson Almeida e venho mostrar as atividades que faço no meu trabalho. Desde 2012, atuo como jornalista e desde então faço cobertura de eventos em Itamarandiba. A festa do Rosário é tradicional na cidade e atrai grande público. As imagens aqui mostradas são de 2017 e filmadas por mim. Além de eventos tradicionais, culturais e religiosos, também tem as festas como carnaval. Eventos de festa junina com a dança de quadrilha. Pode seguir! Pode seguir! Vamos lá! Eita! E visitou a Martã! Beleza! Pode seguir! Vamos lá! Pode seguir! Eita! E visitou a Merama! Oh pessoal! Isso foi Ita. Eita! Abrindo o boteiro, decolando, viajando por barumiminha, paparala, matruco, na opinião. Acompanhou! Cinco... Arquivo x da Darocara, arquivo x, inquilíbrio em cima da mão, druida do marruco. Returo, com baixo, e o bãozão. Vai, na opinião, acompanhou. Tchau, pula! Música Não podemos deixar de falar o tradicional desfile de 7 de setembro. Música 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 Além das lives com artistas locais, como o grupo Encantos. Música Música Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, quer saber quando é assim, deixa vivo o coração. Música Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim, pode ser. Música 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 Um maior de bobagens E navegar no mar da tranquilidade E toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Nas ondas do rádio O chão de fundo É rosto, refúgio E deve despertar Artista como pintores, compositores e sanfoneiros Também são valorizados E tem seu trabalho divulgado A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.